A Fubra de Araranguá, juntamente com os parceiros comerciais Biomatrix, TMF Fertilizantes Inteligentes, Husqvarna, Top Center Máquinas e Iara Fertilizantes, realiza o primeiro ciclo de dias de campo. A Fubra, juntamente com os nossos parceiros comerciais, vem desenvolvendo nos municípios dia de campo. Dia de campo nada mais é do que a demonstração na prática de como funciona na lavoura, com os tratos culturais promovidos pela Fubra e também pelas escolhas de variedades, demonstrações das variedades. Então, a finalidade é incentivar os produtores a buscar tecnologia. Então, a Fubra demonstra através dos seus produtos o funcionamento, como que age cada produto na planta, especificamente nas lavouras de milho. Então, a gente está realizando quatro dias de campo, sendo na cidade de Isara, na cidade de Forquilinha, Araranguá e no Morro Grande. Por trás de grandes empresas, existem pessoas determinadas e dedicadas a levar seu conhecimento aos agricultores, demonstrando o que há de melhor nas tecnologias para uma ótima colheita, com a finalidade de trazer rentabilidade aos produtores e suas famílias. A Fubra buscou unir estas empresas em prol do homem do campo, tirando assim suas dúvidas na prática do que melhor se adapta em suas propriedades, desde a implantação das lavouras a seus equipamentos a serem utilizados. Bom, hoje nós estamos aqui na nossa comunidade de Santa Terezinha, sobre um dia de campo sobre semente de milho. Muitas empresas vendem a teoria para os agricultores e não correspondem com a prática. Hoje a Fubra, com seus parceiros, está comprovando aqui na nossa comunidade, na prática, o que eles falam sobre a teoria. A Fubra e seus parceiros comerciais busca cada dia mais levar informações para os agricultores, que trabalham diariamente para produzir o alimento que vai para nossas mesas, protagonistas, estes que merecem todo o nosso respeito pelo seu trabalho digno e fundamental para a vida. Agradecemos aos nossos parceiros, sindicatos rurais, EPAGRE, procuradores, cooperativas e produtores que prestigiaram os eventos, em especial aos agricultores que cederam os espaços e conduziram as lavouras. Agradecemos aos nossos parceiros, sindicatos rurais,